Percussões, programações e vozes. Eu já tinha gravado esse vídeo aqui, vou fazer de novo porque eu perdi e agora vou fazer de um jeito muito mais legal. Eu abri aqui o meu projeto e vou mostrar para vocês tudo que foi gravado dentro do projeto. Bom, as percussões teve a ilustre participação do Marcelo Polese, Marcelinho, meu grande amigo. A gente se conhece aqui da cena musical da minha cidade, ele é batera e percussionista e a gente já fez algumas jam sessions, queria fazer algo mais legal, mas sempre, ah, vamos fazer uma hora, vamos fazer uma hora, vamos fazer e nunca fazia. Certo dia Marcelinho me mandou uma mensagem falando, cara, estou a fim de estudar umas paradas que eu sei que tu faz, que é compasso, composto e tal, tu não tem alguma coisa para gravar. Coincidentemente, foi bem na época que eu estava compondo essa música e eu falei para ele, estou fazendo uma parada, mas temos que fazer. Vamos fazer? Vamos fazer? Tem que fazer. Vamos fazer? Então vamos fazer. E daí ele topou a música em 7x8, esse trecho que eu queria. Escrevi algumas coisas e dois dias depois ele me mandou uma parada, achei simplesmente fantástico, achei animal. Eu acho que só engrandeceu a música e achei demais o trabalho dele. Aí, então depois ele veio aqui no estúdio e a gente passou uma tarde captando toda essa ideia dele aí. Eu tenho aqui, foram 19 canais de percussão que ele gravou. Então ele começou com um instrumento chamado Udu, ele tem uma origem africana, mas aqui no Brasil é conhecido também como Moringa e ele é aquele vaso lá que muita gente perguntou, nossa, o que é aquilo? Então vou mostrar só o som, tem um som muito legal. Muito massa, né? A tradução literal é Paz, né? Udu, Moringa, né? É um vaso de argila que ele tem esse som bem louco. Depois ele gravou tudo isso aqui, Atabaque, Conga, Tumbadora, Gansá, Afoxé, Meia Lua, Colbel, Timbal, Telecoteco, que na verdade não é esse o nome, ele não lembrava e foi o nome que eu botei. Que é uma paradinha que a gente, até vou botar aqui, é isso aqui que faz um, eu botei um pã, sai de um lado e vem para o outro. Bacurinha, tem um grilo, semente, Heineken, Heineken é tipo um carrilhão que ele fez só com tampinha de Heineken, que eu achei o som sensacional, talvez por ser da Heineken, eu ser muito fã também da Heineken, mas não, tem um som bom mesmo. Tem um pad da Roland, que ele pegou tanto o grilo quanto uma chuva, um barulho de chuva desse pad da Roland. fez tipo uma base assim, 7x8 e depois ele foi acrescentando alguns elementos. Vamos ver como é que soou tudo isso aqui, eu já vou mostrar com a mix do Benhur. Beleza! Esse foi o trecho ali que o Marcelinho fez, tem algumas alfaias durante a música, nos refrões, que aí fui eu que gravei essas alfaias e tem um bongozinho no final. Aqui ó. E um bongozinho no final, que foi o que gravei. O que aconteceu? A gente gravou toda essa parte do meio num dia e o Marcelinho ficou de pegar os instrumentos no outro dia, porque a gente acabou tarde e tal. E nesse dia que ficou os instrumentos aí, eu comecei a gravar, a enlouquecer e fazer umas paradinhas ali. Eu gravei esse bongô no final, na verdade, essas alfaias durante a música. O bongozinho tá aqui ó. Bom, tem um monte de viagem ali nesse final aí também que eu quero falar. Tem uns carrilhões ali, a Heineken acabei usando no final ali. E uma escada também. E a minha escada, eu não deixei de fazer essa percussão maluca, mas foi só num pedacinho ali que quase não dá pra ouvir, mas... Ela ficou na introdução, bem baixinho. Tem umas alfaias junto com essa escada aí. O que acontece? A parte do meio, a ideia era gravar umas vozes e eu acabei fazendo algumas programações. E aí eu programei uma orquestra, algumas cordas, né? Tem um instrumento que se chama basantar, que é super grave. Aí eu fiz algumas melodias com violoncelo, com viola e com violino. E esse basantar aí também. Então, nas cordas, tá aqui ó. Então, vamos lá. Bom, é isso, aí eu coloquei em cima da percussão, mas eu deixei claro em destaque esse trampo aí da percussão, principalmente pelo fato de ser uma coisa tocada de verdade, e tem uma batera em cima também. Então vamos ouvir como é que ficou essa parte do meio aí, percussões, com essa orquestra e uma batera em cima. Sous-titrage ST' 501 Certo, certo. Aí o que tem mais de programação? Tem um pianinho no refrão, que é só isso. Com a música. Bem de cantinho, né? E tem umas vozes nesse refrão aí. Ninguém escuta essas vozes, só eu. Só eu e o Ben-Hurk sabem que tem essas vozes aqui. Mas realmente tem, né? E eu ia programar essas vozes aí com o contact. Contactic? Não sei direito como é que fala, mas acabei gravando. Gravei eu mesmo cantando. Sem as vozes. Elas estão bem de fundinho, só uma pincelada de leve, né? Mas pra mim faz diferença e eu... Como é que eu gravei essas vozes aí? Tem um lugar aqui que é tipo onde ficam meus pratos, que é tipo um depósito ali. Os pratos ficam na parede e dá um efeito de um plate, plate reverb. E eu sempre tive essa ideia de gravar algo lá, né? E aí eu gravei. Peguei um dia aqui. Meu, vou gravar essas vozes. Vou gravar lá, emendei um cabo no outro. Fui lá e gravei essas vozes aí que estão no refrão. E no final da música também tem umas vozes minhas que dá pra ouvir melhor, assim. Que é em cima de um solo de batera. Esse solo é meio lentão, meio viajandão, com o tempo torto, aquele dedilhado. E sempre me imaginava umas vozes ali. Tava pensando em programar, mas resolvi um dia aqui ficar cantando bem louco. E achei legal, assim. Foi um negócio que eu nunca tinha feito. Quer dizer, eu já gravei algumas vozes em outras bandas, assim e tal. Mas, cara, não tenho nenhuma técnica, nada, nada. É simplesmente uma voz que vem do além. Esse final é bem louco. Bom, então é basicamente isso. Falei bastante. Queria ser rápido, mas já deu 13 minutos. Cara, escutem a música. E é isso, cara. Eu achei muito legal essas paradas aí. Espero que tenham gostado do vídeo. Valeu! Tchau! 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 Tchau!